Um levantamento feito pela produção do SBT no interior mostra que 36 das 74 cidades da área de cobertura na região de Rio Preto já estão com 70% da população completamente imunizada. O que trouxe, segundo estatísticas, um certo controle em relação à pandemia. Vamos entender. Bálsamo tem pouco mais de 8 mil habitantes, segundo o IBGE, e mais de 14.700 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na população. 78% dos moradores do município já estão com a imunização completa. Foi adotada uma logística buscando o paciente em domicílio, fazendo aplicação de doses também em domicílio de pacientes acamados e com dificuldade de locomoção. 36 cidades da região de Rio Preto já atingiram a imunização completa de 70% da população, percentual considerado por especialistas um divisor de águas no combate à pandemia. A pesquisadora e diretora da Faculdade de Medicina de Rio Preto, Maria Lúcia Salomão, explica que é difícil falar em imunidade de rebanho quando se trata da Covid-19, mas que a imunização de 70% da população é uma conquista a ser comemorada. Uma cobertura promissora, pelo que já tem sido observado em outros locais. Então nós temos muito a comemorar em Rio Preto e os dados vão permitir reforçar que a cobertura ideal para nós está sendo essa. Em Rio Preto, a gerente da Vigilância Epidemiológica afirma que o avanço da vacinação permitiu um controle maior da pandemia. O número de novos casos e de mortes despencou na cidade. A vacinação é a principal medida de prevenção e controle, mas ainda precisamos tomar todos os cuidados porque se surgir uma nova variante, nós temos população exposta, nós temos pessoas não vacinadas, então precisamos sim manter todas as medidas que são recomendadas para cada momento da retomada. Enquanto pesquisadores e estudiosos tentam entender a dinâmica do coronavírus em nossas vidas, as pessoas comuns buscam alívio e proteção na imunidade através da vacina. Uma dose de esperança, né? Espero que as coisas agora começam a melhorar ainda mais. Isso é fundamental, a gente espera que tenha isso, mas vamos com tranquilidade e vamos com calma. Então, vamos lá.